Está filmando No YouTube No Facebook Ele pensa na clínica Ele teve infância É, no Facebook Hoje a noite no Facebook Hoje a noite no Facebook Ele é o professor competição boa sozinha vai passar com a rodinha por cima do dedo, cabeçudo olha a rodinha entrando em cima do dedo faz perna-peito perna-peito a boca vai de boa